Não é verdade que o sistema de copyright, de direitos de autor, está beneficiando os autores, os criadores de todos os países. Se você pensar que hoje a indústria musical está ganhando dinheiro como nunca ganhou, não há uma correspondência na remuneração para os criadores latino-americanos. No caso do audiovisual não há remuneração nenhuma também dessa nova janela de exibição que são os serviços de streaming. Quando falamos de livros, é muito comum no Brasil que a remuneração que as editoras pagam para os autores de livros seja na casa de 1, 2, 3%. Há vários no campo da produção científica que não ganham nada. Uns até pagam para publicar os livros. Por outro lado, em relação a garantir o acesso por parte das nossas populações ao material protegido por direitos de autor. Nós temos um problema, e aí não é só América Latina, é o sul global, de que as nossas leis de direitos de autor são mais rígidas nesse campo das limitações e exceções do que os países desenvolvidos. Então são dois desafios. Um é garantir a proteção, a remuneração adequada para os nossos criadores, e o outro é ter um sistema adequadamente equilibrado. O que torna uma revisão das nossas leis de direitos autorais virtualmente impossível por conta da ação dos lobbies dessas companhias que representam editoras, gravadoras ou grandes estúdios de audiovisual. No Brasil, nós fizemos um grande processo de consulta pública voltada à modernização da nossa lei de direito autoral, encaminhamos para o Congresso Nacional, para o nosso parlamento, e o parlamento também teve a mesma dificuldade por conta dessas grandes empresas, das big companies, nos nossos parlamentos, que impedem um avanço até sobre questões quase que banais. Por exemplo, a questão da preservação. O Brasil passou, antes da pandemia, por um grande incêndio no nosso principal museu do país, que destruiu coleções inteiras, peças importantíssimas da nossa história, e ao mesmo tempo que na nossa legislação não há uma limitação ou exceção claramente direcionada a isso. Nós devemos soltar um decreto criando uma limitação clara para a finalidade de preservação para arquivos, bibliotecas e museus. A outra estratégia que temos, inclusive junto com alguns pesquisadores e professores, é forçar uma interpretação da lei e das limitações e exceções nos tribunais que seja mais próxima de um sistema mais equilibrado. As limitações e exceções fazem parte do sistema e, se elas não existirem, elas impossibilitam que novas criações ocorram. E, ademais, não existe direito absoluto no campo da propriedade intelectual. O direito de autor, o copyright, não está acima de outros direitos que são tão importantes quanto, por exemplo, o direito à educação, o direito de acesso à cultura, o direito à saúde, o direito de preservar o patrimônio cultural. Portanto, o direito autoral tem que estar equilibrado com esses outros direitos e a forma que isso se expressa no sistema de direito autoral é, por um lado, com as limitações e exceções e, por outro lado, com o domínio público. Se você se junta o grupo dos países latino-americanos e caribe com o grupo africano, nós temos quase 90 países, o que já é metade do número de países do mundo e praticamente metade dos países membros da ONP, por exemplo. Mas, mais além disso, como você sabe, nós, na América Latina, nós temos uma história, uma presença muito grande da África na nossa formação. E é natural pensar, normal pensar, que uma aproximação entre os países latino-americanos e africanos possam gerar novas formas de criação. da África na nossa formação. A África na nossa formação. A África na nossa formação. A África na nossa formação. O que é isso?